Aquele caso da Jeep Motors, sim, nós mostramos, falamos que estava sendo procurado, o homem que estava foragido, não é? Exatamente. Tem novidade, Celso Russomano? Lembra que a gente pediu para a população nos ajudar, que a gente ia pegar o estelionatário, olha a folha corrida dele aí, olha a folha corrida dele. Ele falava o seguinte, olha, eu tenho um carro aqui, marca tal, carro novo, se você pagar antecipado, faça um preço bom, abaixo do valor que você vai pagar na concessionária. Ele vendia os carros a R$ 1.500, R$ 2.000, mais barato que o preço da concessionária, as pessoas acreditavam, pagavam R$ 100, R$ 150, R$ 180, R$ 40, cada um pagava um valor antecipadamente, olha aí, esse daí é o Robival da Silva Júnior, olha aí, procurado. Até então, a denúncia de estelionato foi verificada, aí saiu mandar de prisão, ele sumiu. Sumiu. Vazou no mundo. Vazou no mundo. Só que agora... E nós, através do Cidade Alerta, conseguimos que viesse uma denúncia anônima e nós vamos mostrar o desfecho dessa história, nós estamos há quatro anos na Patrulha do Consumidor, há quatro anos atrás desse cara, vamos ver? Há três semanas atrás, exatamente três semanas, nós estivemos aqui no 57º Distrito Policial para atualizar o caso da Jeep Motors. Pois é, lembra do Robival? Robival da Silva Júnior? Aquele cara que deu golpe num monte de gente, vendendo carro e não entregando? Pois é, este cara aí tem novidade em relação a ele. Vamos ver? A polícia está chegando agora, prenderam o chefe dos investigadores aqui, o Salim do 57º Distrito Policial, prendeu o cidadão e agora ele vai responder por todos os crimes que cometeu. A justiça tarda, mas não falha. Vamos ver? Está chegando aí. Vocês estão acompanhando agora a chegada do Robival da Silva Júnior, foi preso há alguns minutos atrás, está sendo conduzido aqui para o 57º Distrito Policial, este estelionatário que nós estávamos atrás há quatro anos, esteve fora do Brasil, voltou para o Brasil, nós recebemos a informação e agora está chegando aí. Olha aí, olha aí. Bom, vocês acompanharam aí a prisão do Robival e agora estamos voltando aqui para dar parabéns para o delegado Ricardo Salvatore. Uma prisão espetacular, eles ficaram na caça deste estelionatário, vocês acompanharam a reportagem aí. Por sinal, já que vocês viram a prisão, vamos rever o que aconteceu neste caso? Dez consumidores reclamando de que compraram carros e não recebendo. Esse grupo que está aqui, todos eles foram lesados por qual empresa? Deep Motors. Deep Motors. Isso. Essa é uma empresa que anuncia na Web Motors veículos zero quilômetro e sempre dá um desconto de um ou dois mil reais, não é isso, gente? Um desconto de um ou dois mil reais dizendo que se pagarem antecipadamente vão ter direito a esse desconto. As pessoas na tentativa de economizar um pouquinho de dinheiro acabaram fazendo o negócio, só que nenhum deles recebeu absolutamente nada. Vamos até lá, gente? Vamos lá? A loja é essa aqui, mas olha, a gente está vendo que carro aqui que é bom não tem mais nada. Eles limparam tudo. Dá licença. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha, tem gente gritando ali, ó. Gente gritando ali, já reclamando da loja. Mas vocês estão vendo aí, ó. Olha o que sobrou aqui, ó. Estamos aí três carros, não tem estoque, não tem absolutamente nada. A loja está montada. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa dessa história. Olha, a lição que a gente te deixa aqui é o seguinte. Toda vez que você for comprar alguma coisa, veja bem de quem você está comprando e não pague adiantado. A não ser que você tenha o veículo na mão. Olha aí, vamos ver quem que está aí. Dá licença. Tudo bem? Qual é o seu nome? Kátia, tudo bem, Kátia? Com quem eu falo aqui? Quem é a responsável? Quem que está aqui? Quem que está aqui, Kátia? Fala para a gente. Você já está vendo a quantidade de pessoas lesadas, né? Quantas pessoas têm lesadas aí? Eu não tenho essa informação. Por favor, não me grave, eu não tenho nada. Bom, você não tem. Então veja quem é aquela pessoa. Quem é aquele senhor que está ali? Quem? O senhor e o hobby. Quem é? Pera aí. Pera aí. Você sabe quem é o teu nome, Kátia. Quem é aquele? Ô, Kátia. Quase um milhão de reais. Fala lá, Kátia. Quem é aquela pessoa ali? Quem é aquela pessoa ali? Quem é aquele? Quem é aquela pessoa ali? Eu sim. Fica. Com licença. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou chamar a polícia aqui. Não, então você vem aqui e vamos conversar. Vamos conversar. Nós estamos aqui com nove denunciantes. O que vocês venderem carro e não entregar é estelionato. É crime. É o seguinte, vamos conversar aqui e é que a gente resolve o problema. O que vocês fazem aqui? Vocês são vendedores? O que vocês são? Tá bom. Então, por favor, vamos conversar. Vamos conversar ou chamar alguém aqui, porque senão eu vou chamar a polícia. Bom, isso não é problema. Você está trabalhando numa empresa, você posso falar com quem você quiser. Você está trabalhando numa empresa que está dando golpe de estelionato em muita gente. Então, isso aqui é sério. Quem é a pessoa? Oi, Rob. Boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui com dez pessoas aqui, todas elas reclamando de que você vendeu carros e não entregou. Nós queremos a tua presença aqui para resolver esse problema. O problema é que você já tem algum sócio aí e agora estou partindo de uma venda do imóvel meu para impassionar todo mundo aí, tá? Então, por isso que eu estou com a porta aberta, respondendo todo mundo. Então, vem aqui conversar com a gente. Olha no... Paulo, cara, eu não estou em São Paulo. Posso mandar uma pessoa aí para falar? Claro, pode. Pode mandar, porque eu vou ser obrigado a tomar providências, viu? Oi? Oi, pois não? Ele falou para ele que está na casa dele agora a pouco. Quem está na casa? Ele me falou agora. Mas você não está na tua casa? Falaram aqui que você está na tua casa. Eu não estou, não estou fora, porque eu estou resolvendo essa questão do meu imóvel aqui para resolver todo mundo. Bom, quem é que vai vir aqui conversar com a gente, Rob? Um representante teu. Um representante teu? O que ele faz? O que ele faz? Ele é teu sócio? É o advogado que está me ajudando. É o Edvaldo? Mas o Edvaldo está com a OAB dele suspensa. Mas ele que está equacionando. Tá bom. Bom, eu... Tá bom, eu vou aguardá-lo aqui, tá bom? Tá, obrigado. Vamos conversar com ele. Vamos aguardar esse representante dele para ver o que a gente tira. Ele está dizendo que tem um imóvel para vender e vai equacionar o pagamento com relação ao problema que vocês estão vivendo. Agora, se isso não acontecer, isso vai virar caso de polícia e nós vamos pedir a prisão preventiva dele. Alô? Deputado, para qual delegacia é que o senhor vai conduzir o caso? Porque o advogado já vai direto para lá. Eu vou levar, porque já que não veio ninguém aqui, eu vou levar para o 57º distrito. O senhor não pode ir para lá já, então? Pois é, já que ninguém vai vir para cá, eu estou aguardando aqui até agora, mas ninguém veio até agora, né? Não tem um vínculo, não tem, aí ele vai acompanhar direto lá. É isso que eu estou dizendo que o senhor, o senhor pode ir para lá que vai, eu vou avisar e ele já vai entrar lá direto. Tá ok, vamos para o 57º distrito policial, tá bom? Sim. Obrigado. O que vai acontecer agora, doutor Ricardo? Vai acontecer que todos os casos serão instaurados em inquéritos policiais. Mas esse lojista que não é um bom comerciante, ele vai responder pelo crime de estelionato, tantas vezes ele praticar o delito. Já são instaurados nove inquéritos neste ato e já haviam dois anteriormente. E quais mais aparecerem? Bom, nós estamos de volta agora, já aqui na sala, doutor Ricardo Salvatore. Olha o Marco aí, nosso companheiro. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns pelo trabalho, né? O 57º distrito policial agiu rapidamente aí e agora ele vai ser citado dos outros casos, né? Queria agradecer porque foi através de uma denúncia da localização dele que a gente conseguiu o êxito em prendê-lo. Para nós é um êxtase de conseguir entregar a justiça para que ele responda os delitos que ele praticou. Estariam suspensos pelo fato dele estar foragido e a partir deste momento, em sendo cientificada a justiça de que ele está localizado e preso, ele vai poder ser citado e responder pelos crimes. Vou mostrar aqui para o pessoal, olha, o Robivalda Silva Júnior, né? Ele tem oito mandatos de prisão, tem 37 denúncias e 3 condenações. Agora, você que foi vítima do golpe dele lá na Deep Motors, você pode comparecer aqui ao 57º distrito policial, se ainda não tomou essas providências, para que ele responda por todos os golpes que ele deu, não é verdade? Exatamente, exatamente. Olha, parabéns pela ação, quero parabenizar toda a equipe do 57º distrito policial aqui da capital de São Paulo, sem essa estrutura toda, sem o trabalho que foi desenvolvido, nada teria acontecido. E é aquele ditado, né? A justiça tarda, mas não falha. É uma questão de tempo para prender esses estelionatários. Celso Rossumano, na Patrulha do Consumidor. Pois é, você vê, a gente disse que ia buscar ele, tá aí, tá preso, não tem conversa. Esse é o seu Robivalda Silva Júnior. Fugiu, prometeu, falou, disse, aconteceu, não fez nada. E agora aconteceu. Foi para a Argentina, voltou, a gente descobriu, tá aí, tá preso agora. Agora, nós vamos continuar acompanhando esse caso até o final. Não disse que ia vender um imóvel? Não disse que ia pagar todo mundo? Não disse que ia fazer? Cadê o imóvel, Robivalda? Cadê o imóvel? Agora vai ficar preso até, até passar a tua pena, até que você cumpra a pena. E olha, tem muita pena para cumprir, viu?